Feliz Natal, Feliz Natal, olhe o Ano Novo, olhe o Ano Novo, Feliz Natal, Feliz Natal. Dezembro é o mês em que o espírito solidário fala mais alto e a administradora do distrito urbano do Nova Vida trouxe um pouco de alegria às crianças do seu distrito e nós TV Belas é claro, viemos acompanhar a festa toda. Música Estão gostando da festa? Sim. Até agora qual foi o momento que também gostaste do evento? Do palhaço. E você? Também de palhaço. Gostei muito que eles deram as comidas, a cantar, as danças e a desfilar. Música Por que esta atividade no mês de dezembro? Porque é o mês da família, é o mês do Natal, é o mês que há mais sensibilidade por parte das pessoas. Enfim, é o mês que nós durante o ano todo vivemos, acumulamos tudo para o último ano, o último mês do ano, para podermos ser mais solidários, pensar mais no próximo, ter mais amor para dar. E por isso está a acontecer esse Natal Solidário. É um Natal que está a acontecer em todo o município, em cada distrito, na mesma altura está a ocorrer a mesma atividade. Música Música Lê Lê Lê, você já recebeste uma boneca? Já. Tem muito buís? Estou, estou. É uma boneca que tu querias receber em dezembro? Sim. Gostei, foi bom, é uma mais-valia para os meninos, apesar que nem todos tiveram a oportunidade de participar, uma vez que aconteceu no Distrito do Nova Vida. Aconteceu isso graças à administração do Distrito do Nova Vida. É uma coisa que, pronto, não é muito, é a primeira vez que a gente faz, como distrito, vamos continuar a fazer essas atividades com as nossas criancinhas, para que tenham um futuro de sonho. Não é só no Natal que a gente deve fazer isso, mas vamos fazer ao longo do ano, com outras atividades sociais, para que vocês estejam integrados na sociedade. A festa está boa, está divertida, estamos a gostar. Para você, o que é o Natal? O Natal, para mim, o Natal é um dia que nós podemos comemorar com a família. Como é que foi organizar essa primeira edição do Natal Solidário? Está correndo muito bem, fiquei muito a gostar, porque é a primeira vez que eu vejo essa atividade na minha comuna e no meu distrito aqui, no Nova Vida. Este tipo de atividade, face às dificuldades que as administrações vivem, só é possível com o apoio dos nossos parceiros sociais, né? E já temos estado envolvidos em atividades semelhantes. É pela primeira vez que se organiza o Natal Solidário, desde que fomos transformados no distrito. Tivemos as nossas dificuldades, que são próprias do processo de organização, mas, no entanto, não foi de todo difícil. E por isso que estamos aqui nesse exato momento, no momento festivo. O Distrito Urbano da Nova Vida, mensagem de agradecimento, sua excelente senhora administradora do Distrito Urbano da Nova Vida. Nós, as crianças deste distrito, participação, a nossa participação por nós, por nos brindar com esta festa de Natal. Nós estamos a fazer essa atividade com todas as crianças dos bairros que pertencem ao nosso distrito. Conseguimos tirar do bairro 28 de Agosto, do bairro Sobacapaça, do bairro Cambamba, do Vila Astoria, do Nova Vida. E também algumas crianças dos nossos funcionários da administração. Trazer um bocadinho de animação, um bocadinho de alegria. Enfim, Natal é festa e estamos aqui para conviver com as nossas criancinhas. Minhuda tem que estudar. Se quer ser engenheira, minhuda tem que estudar. Se quer ser doutor, minhuda tem que estudar. Se quer ser enfermeira, minhuda tem que estudar. Minhuda tem que estudar. E como é que foi a seleção das crianças que estão aqui hoje? Foram por critérios muito simples. Primeiro passaram por funcionários da desilha dos funcionários da administração, colaboradores da administração, amigos e alguns simpatizantes. Quando estamos todos unidos é fácil. Conseguimos proporcionar às nossas crianças momentos de alguma alegria, alguma descontração, com muita brincadeira, muita alegria e alguns presentes que é o que eles mais gostam. Então é um motivo de grande felicidade para o senhor Soba? Sim, senhor. É por isso que eu vim cá mesmo para assistir o que é que está a se passar. E qual foi o desenho que mais está a ser pedido hoje? Borboletas e Ladybug. A demanda para as pinturas está a ser muito maior ou cria mais ou menos? Eu vim para pintar 50 crianças, mas pelo visto são muitas crianças e todas querem ser pintadas. Então pedi a algumas meninas que eu encontrei aqui para me ajudarem. E estou a ensinar algumas coisas básicas. É muito difícil fazer rir as crianças? Não, as crianças estão mais espontáneas, as crianças riem facilmente. É muito bom fazer rir as crianças, não é difícil. Mas elas são as pessoas mais sinceras que existem? Sim, 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 são. Então quando as crianças riem é porque gostam do seu trabalho. Então é melhor fazer rir as crianças até do que o adulto. Os desenhos estão a ser feitos de acordo com o que as pessoas pedem ou é o seu critério? Ao meu critério. Borboleta. A mamãe está gostando do desenho, queria fazer também borboleta? Sim, sim, também quero uma borboleta. Esta é a primeira edição? Esta é a primeira edição porque houve a divisão administrativa e os distritos foram criados. Só agora que nós estamos a conseguir efetivamente realizar o Natal. Não vai ser o último, nem vai ser só em dezembro. Estamos já a tentar ver mais ações sociais para envolver as nossas crianças. E já que estamos aqui, senhora administradora, uma mensagem de Feliz Natal para todas as crianças do Distrito Urbano, do Nova Vida, quem sabe do mundo inteiro? Olha, eu vou adressar uma mensagem especialmente às crianças do município de Quilambaquiache, do Distrito Nova Vida, para que tenham um Natal muito feliz, muito próspero, que haja muito amor para dar, que haja muita animação, em especial muitos brinquedos. E a todas as crianças do mundo inteiro, aquelas que estão acamadas, as crianças de rua, que haja alguém solidário que nesse Natal passe pelas ruas e consiga deixar o seu amor a essas crianças que tanto precisam. Até um abraço e um beijinho. É bem-vindo nessa altura. Feliz Natal para todas as crianças do mundo inteiro. É com muita criançada, muitos jogos e muitas brincadeiras, que o Natal Solidário aconteceu. E nós, TV Belas, é claro, viemos acompanhar. Então, para mais informações, vão no nosso YouTube, TV Belas, ou no Facebook, TV Belas. Vamos! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Helio Ano Novo! Helio Ano Novo! Feliz Natal!